Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. 152 brasileiros que estavam na Venezuela conseguiram retornar ao Brasil. A fronteira está fechada desde a quinta-feira da semana passada por ordem do regime de Nicolás Maduro. Ontem foi autorizada a abertura parcial da fronteira para o retorno dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a negociação foi feita pelo consulado brasileiro que fica na cidade venezuelana de Santa Helena do Airem. Vamos ver. No retorno para o Brasil, o alívio. Fé em Deus que nós íamos passar e deu tudo certo. Com medo de não poder atravessar a base de bordo. Deu um pouquinho de medo de voltar, mas graças a Deus a gente está aqui. O vice-consul do Brasil diz que as negociações para o retorno dos brasileiros foram feitas com militares e que só foi possível depois de muito diálogo. O caráter humano, né? O caráter humano. Porque nós temos crianças, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos idosos com problema de saúde. E isso tem que ser explicado muito bem, tem que ser mostrado que realmente há necessidade. Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, os outros consulados do Brasil na Venezuela informaram que no momento não há cidadãos brasileiros querendo retornar. O governo brasileiro continua acompanhando a situação da fronteira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro estão na região. Sem a passagem da ajuda humanitária, a falta de alimentos e medicamentos está se agravando ainda mais. Na cidade venezuelana de Santa Helena do Airem, que fica a cerca de 15 quilômetros da fronteira com o Brasil, há relatos de que faltam os produtos mais básicos. Bom, e agora mudando de assunto, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, o vice-presidente da República, Milton Mourão, recebeu essa manhã alunos do Colégio Militar de Goiânia. Depois de visitar o vice-presidente, os alunos fizeram um tour para conhecer o prédio principal do Palácio do Planalto. Já o presidente Jair Bolsonaro só tem agenda por aqui às 5 da tarde. Ele vai participar da reunião do Conselho de Defesa Nacional. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi para São Paulo. E é para lá que a gente também vai agora conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem aí as informações da agenda do presidente. Olá, Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luana, boa tarde a todos. Falamos ao vivo do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se encaminhou hoje por volta de 9 horas e 50 da manhã para realizar exames relacionados ao acompanhamento da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia que fez no dia 29 de janeiro. Essa é a primeira vez que o presidente da República retorna ao hospital. Ele se reúne em consulta com os médicos que realizaram a operação. Jair Bolsonaro deve retornar à Brasília no início da tarde de hoje para cumprir a agenda prevista para as 17 horas. O presidente realizou essa cirurgia da retirada da bolsa de colostomia depois que sofreu o atentado durante a campanha, quando ele tomou uma facada. E ele realizou três cirurgias depois deste acontecimento. Ele ficou na última cirurgia internado durante 18 dias e teve alta no último dia 13. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal.